DJ Rubio no Beat DJ Rubio tá aí Sapequinha do bundão Bate com a bunda no chão Rebolando sem parar Se solta vai novinha Você tá muito gatinha E quero ver você dançar Então desce cabum, tá As ondas cabum, tá Aí rebola sem parar Então desce cabum Sobe cabum, tá Rebola sem parar Rebola sem parar Rebola sem parar Sapequinha do bundão Bate com a bunda no chão Rebolando sem parar Se solta vai novinha Você tá muito gatinha E quero ver você dançar Então desce cabum, tá As ondas cabum, tá Aí rebola sem parar Então desce cabum, tá Sobe cabum, tá Rebola sem parar Rebola sem parar Rebola sem parar Então desce cabum, tá Então desce cabum, tá Então desce cabum, tá Então desce cabum, tá Sobe cabum, tá Rebola sem parar 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 Então desce cabum, tá Sobe cabum, tá Sobe cabum, tá Rebola sem parar Rebola sem parar Então desce cabum, tá Então sobe cabum, tá Rebola sem parar Então desce com a bunda, sobe com a bunda Rebola sem parar, rebola sem parar, rebola sem parar DJ Ruivo El Fenômeno, o terror dos modinhas Solta vai novinha, você tá muito gatinha Quero ver você dançar, então desce com a bunda A toda a cabuta